Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Bóris. O Jornal do Bóris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. As primeiras páginas dos jornais marcam a estreia do Brasil na Copa América com um empate frente à fraquíssima seleção da Costa Rica 0x0. O Brasil jogou muito mais. Os costarriquenhos fizeram uma grande parede, um grande muro de defesa e conseguiram manter o 0x0. Era sim mesmo a críticas à seleção, mas na modestíssima opinião deste um dos brasileiros que também entende de futebol, como todos os outros, a seleção jogou bem e merecia ganhar. O Brasil teve um gol anulado sob o pretexto de impedimento. E muita gente, apesar do VAR, que disse que esse impedimento não aconteceu. Demorou três minutos ou quase quatro para o juiz e o VAR decidirem se foi ou não foi impedimento. A Costa Rica teve dois chutes a gol, o Brasil teve 18, inclusive uma bola na trave, que foi um chutaço do Lucas Paquetá. Bom, vamos ao noticiário de hoje. Eu vou abrir com o Ciro Gomes, que faz tempo que não aparece aqui. Ele tem uma newsletter que eu recebo e traz a opinião dele. Ele espalha pelo Brasil, ó. Ciro Gomes afirma que jangismo projeta a derrota do governo nas eleições. Ex-governador e ex-ministro também fala sobre a atuação da primeira-dama e diz que Caiado tem dotes, entre aspas, para concorrer à presidência em 2026. Quer ver? E o Estadão, isso é matéria do Estadão, e o Estadão lembra aqui. Com 80% de aprovação entre os goianos, segundo pesquisa genial Quest, divulgada em abril, que mediu a aceitação de quatro governadores de direito em seus estados, Rolau do Caiado está decidido a disputar a presidência da República. Além de Caiado, pelo menos outros três governadores aliados de Bolsonaro são citados para 2026. Ratinho Júnior, do PSD do Paraná, Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo e Romeu Zema, do Novo de Minas Gerais. Durante a entrevista, Ciro afirmou que a esquerda internacional abandonou a ideia de superar a miséria, a desigualdade e lutar por uma humanidade pacífica e possui incapacidade de sair do identitarismo, identitarismo vesgo. Olha aí, o Ciro está bravíssimo. Se o Ciro não tivesse estopim tão curto, eu acho que ele já poderia e ainda poderá, ou ainda poderia no futuro, dar voos mais altos. Mas é uma pessoa preparadíssima, conhece o país, conhece leis, é inteligente, é hábil, mas essa habilidade se esgota no momento em que seu estupim curto é provocado. Primeira página do Estadão. Está aqui uma foto para a posteridade. É uma foto em que os pais, alguns dos pais do plano real, visitam Fernando Henrique Cardoso, que acaba de completar 93 anos em sua residência em São Paulo. Pércio Arida, Pedro Malan e Gustavo Franco, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em São Paulo. Economistas destacaram como legado do plano o foco na responsabilidade fiscal, além do controle da inflação. FHC também foi visitado por Lula, ficou 30 minutos lá, você pensa que teve uma nada, uma coisa, um simples cumprimento e nada mais. não se fazem mais Fernandos Henrique como faziam antigamente. Eu não vou estabelecer polêmica, mas faça uma comparação entre Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, e os seus sucessores. Faça uma pequena comparação. Só o legado do plano real, que foi criado quando ele era ministro da Fazenda, e isso alavancou sua candidatura à presidência da República, só o plano real representa uma gestão profícua de um presidente da República. Tem outras realizações e outras visões que ele implantou nos seus governos. Olha, comparação é triste, viu? A comparação é triste. Nem para ele, nem para os outros, para nós, para nós, viu? Aí o Lula esteve em São Paulo ontem, agenda privada em São Paulo, privada com cobertura de imprensa. Lula visita Fernando Henrique. Lula visitou Fernando Henrique, ficou 30 minutos antes da visita à FHC. Lula se reuniu com os escritores Daun Chomsky, que está em tratamento aqui em São Paulo, e Raduan Nassar. Fernando Henrique, por sua vez, recebeu o ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan. Também o Lula visitou o jornalista Mino Carta. Mino Carta, grande jornalista, a revista dele, Carta Capital, dá um apoio quase restrito ao presidente Lula. O Mino Carta também é um jornalista de altíssimo nível, a quem o Brasil deve, ele é italiano de nascimento, o Brasil deve grandes realizações, especialmente no plano jornalístico. Ele também, o Lula, na sexta-feira visitou no Maranhão o ex-presidente Sarney, que também aguentou um foguete com a saída, com a morte do presidente Tancredo Neves, que continua fazendo falta. Aqui embaixo, o Estadão dá o acordo que o Assange, lembra do Assange, fez com a procuradoria americana e deixou a prisão, voltou para o país de origem dele, de nascimento, que é a Austrália. Aqui assim, fundador do Wikileaks, Julian Assange concordou em se declarar culpado de uma única acusação de crime de disseminação ilegal de material de segurança nacional. Em troca, conseguiu sua libertação de uma prisão britânica. O Wikileaks informou no ex do X que ele deixou o Reino Unido ontem, até uma foto de ele entrando no avião, voltou lá para a Austrália e já cumpriu, segundo esse acordo, a pena dele, ficou um belo tempo na prisão, foi resgatado de dentro da embaixada do Equador pelo governo britânico. Um rolo, esse cara, que abriu segredos dos Estados Unidos e alguns segredos cabeludos que fez com que os Estados Unidos saíssem em sua perseguição e tentasse condená-lo de qualquer maneira. Tem uma coisa a gente notar aqui, olha a folha, olha a folha aqui, essa é a primeira página, o Fernando Henrique dando as mãos para o Lula, está aqui, na casa do Fernando, parece que é na casa do Fernando, é isso mesmo. e tem também a questão do Wikileaks, a Rússia acusa os Estados Unidos por ataque bárbaro, o ataque que a Ucrânia fez a algumas cidades russas com armas americanas. Então, o Putin está pondo culpa nos Estados Unidos e dizendo que vai alterar a sua política nuclear, que é supostamente só para a defesa e tal. Lula diz a Chomsky que quer reunir líderes democratas. Zay, de novo, Lula que foca a atuação política dele no exterior. Ele olha para o exterior em visita ao linguista na Unchomsky, em São Paulo. Lula, do PT, afirmou que pretende reunir presidentes democratas para discutir a atuação frente à extrema direita. Relata Mário Sérgio Conte. Depois, o petista encontrou FHC e Raduã Nassar. Não sei se ele vai colocar entre os democratas com quem ele vai conversar o presidente Maduro, ditador Maduro da Venezuela, o ditador da Nicarágua, o ditador da Coreia do Norte. Se ele puxar pelas amizades dele, olha que grupo democrático que ele vai trazer para enfrentar a extrema direita. Extrema direita só não é ameaça. A extrema esquerda também é uma ameaça ao mundo. Também é uma ameaça. A Folha traz aqui, olha essa foto. Foto terrível, né? É de um documentário de 35, remete a um documentário de 35 anos atrás. Ilha das Flores, tema de curto emblemático, continua sob lixo. Luiz e Terês Araújo com material reciclável que vendem para sustentar a família na ilha do Guaíba, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Enchente histórico em maio agravou a situação do local retratado há 35 anos em documentário de Jorge Furtado. Dá uma espiada. Dá uma espiada. E vários municípios do Rio Grande do Sul foram assolados pela chuva no fim de semana. As perspectivas ainda são de chuva, agora de chuva e frio. Enfim, eu continuo com aquela impressão das pragas do Egito, não é uma coisa que se abate de maneira bíblica sobre o Rio Grande do Sul, sobre a sua população. Deixa eu ver aqui. Olha aqui essa notícia pequenininha que é a folha daqui embaixo. Câmara envia 4 bilhões e 200 milhões sem transparência. Comissão de Saúde distribuiu emendas em 2024 sem apontar padrinhos. Medida contradiz promessa de líder do colegiado que não se manifestou. Isso é a Comissão de Saúde. estamos bem encaminhados. Esse pessoal não se emenda, gente. Esse pessoal não se emenda. Um dia a paciência da população termina, viu? E a população termina. Eu às vezes me passo um frio na barriga ante o que pode acontecer. A população é muito cordeira a ver as coisas acontecendo contra ela e tem essa coisa, essa lenda da cordialidade brasileira. É um dos países mais violentos do mundo. Oferta de ações da Sabesp deve ser a quinta maior do mundo. captações da empresa paulista de saneamento é estimada em cerca de 3 bilhões de dólares. O governador Tarcísio de Freitas foi para os Estados Unidos para cuidar exatamente disso. Tem uma coisa que coloca em oposição a Folha e o Estadão. O Estadão, a Folha não, o Globo e o Estadão. O Estadão faz um editorial feroz contra a jogatina, o avanço da jogatina. Projeto aprovado na CCJ do Senado legaliza até o jogo do bicho. Notória lavanderia de dinheiro de criminosos sanguinários, o que deixa claro seu caráter absolutamente deletério para o país. Então, uma análise, um editorial absolutamente contra o jogo. Mas, o Globo, o Globo também, por coincidência, publica um editorial sobre o mesmo assunto, no entanto, no entanto, defendendo a legalização do jogo. está aqui. Eu sempre me atrapalho quando eu vou mexer com aqui. Está aqui. Legalizar cassinos e jogo. Legalizar cassinos e jogo. Não sou eu que estou fazendo isso aqui. É problema da... Não adianta. Ou seja, o Globo defende em editorial a legalização dos jogos. Quem proibiu os bingos, eu me lembro muito bem, foi naquela crise, lembra? Aquela crise que um assessor do Planalto tentou tirar uma graninha do bicheiro Cachoeira. O Cachoeira gravou, parece que foi ele que gravou esse episódio, veio a público, o Valdomiro, que era o tal assessor, foi demitido e o Lula, para mostrar que era contra o jogo, proibiu o bingo. Proibiu o bingo. eu não sei, ele proibiu o bingo e agora ele disse que vai legalizar, vai ser legalizado, os jogos vão ser legalizados. Eu quero ler para você o que o Lula disse naquela época. Aqui, saiu no... Quem assinou a matéria foi Vinícius Queiroz Galvão da Folha Online. A data da publicação é 18 de março de 2024. Às 12 horas e 44 minutos. 18 de 3 de 2004. Olha o que o Lula disse. Parece que ele mudou de opinião. quer ver? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou nesta quinta-feira em Recife a legalização dos bingos, a prostituição infantil e a lavagem de dinheiro. Agora, entre aspas, o que o Lula falou em 2004. Claro que ele parece que mudou de ideia. não é em nome de criar empregos que vou legalizar o crime organizado e a lavagem de dinheiro. Se fizer isso, depois de ter que... Se fizer isso, depois vou ter que legalizar a prostituição infantil, declarou. E termina, entre aspas, não me peçam para cometer ilegalidades e legalizar a bandidagem. Eu vou repetir as frases do Lula em 2004, quando ele ainda era contra os jogos. Ele fechou os cassinos, fechou os cassinos, fechou os bingos no bojo daquele caso Valdomiro. Para o Valdomiro não aconteceu nada. Então, eu vou de novo. Não é em nome de criar empregos que vou legalizar o crime organizado e a lavagem de dinheiro. Se fizer isso, depois vou ter que legalizar a prostituição infantil. Não me peçam para cometer ilegalidades e legalizar a bandidagem. Declaração do presidente da República, então já presidente da República em outro mandato, Luiz Inácio Lula da Silva, que comparou bingos à prostituição infantil e descartou a legalização. Aqui, publicado pela Folha Online em reportagem assinada por Vinícius Queiroz Galvão, publicada no dia 18 de março de 2024, às 12 horas e 44 minutos. Aí, o Estadão tem um outro editorial seríssimo, situações extremas podem exigir táticas extremas, a chaga da violência na América Latina. Isso, sem a estratégia multifatorial, elas serão contraproducentes. Estado precisa reocupar os espaços dominados pelo crime organizado. Eu ouço falar isso já, ó, e o crime organizado vai avançando, vai ocupando espaços físicos, geográficos e na sociedade, incluindo política, incluindo política. Vide a morte da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson. sob pressão do TCU, o governo vai revisar até 800 mil benefícios. Tá aqui, ó. INS revisará 800 mil benefícios para cortar gasto e atender TCU. Chefe do Instituto diz que despesa pode cair 600 milhões de reais por mês. Quer dizer, aí é tudo fraude e queria ver o que vai acontecer com essa gente e quem, e quem, enfim, colocou esse, ajudou a colocar esse pessoal nesse quadro de fraude que é roubo, gatunagem contra a população brasileira. Aí tem um experto Jefferson Bittencourt dizendo o pente fino em benefício não deve gerar grande economia. O governo acha que vai gerar grande economia. Novas regras para cursos de direito podem restringir ensino à distância. A OAB sugere aumento da carga horária mínima presencial nos cursos e diminuição do modo à distância. Não é o fim, mas é a diminuição. Tem setores que medicina não vai fazer curso à distância. Você gostaria de ser examinado por um doutor ou ter a sua boca tratada por dentistas que fizeram curso à distância? Pesquisa afirma que 54% dos eleitores dizem ter vivenciado compra de votos. Aí tem essa coisa do benefício continuado. Puxados pelo Nordeste, pedidos por BPC registram alta de 40%. Com aumento de solicitações, INSS não consegue reduzir a fila de pedidos pelo benefício que hoje é de 300 mil pessoas. No benefício continuado, o pessoal recebe uma graninha. O BPC se demonstra hoje ser uma porta de entrada de benefício com expectativa de crescimento significativo nos próximos anos se algo não for feito. Adrualdo da Cunha Portal, secretário do Ministério da Previdência Social. Benefício em benefício não deve gerar grande economia. Estão querendo impor ao carro elétrico o imposto do pecado também, esse que vai para o álcool e para o álcool querem que ele seja proporcional ao grau de álcool que a bebida contém. do carro argumento dado pela pasta pelo Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio é que as baterias a maioria vinda da China tem forte pegada de carbono. vai entrar no pecado. Evento da Fundação Fernando Henrique Cardoso debate legado de plano que debelou hiperinflação. Lembro, o PT foi contra o plano real, dizendo que não ia dar certo, aquelas coisas. A China não quer que pessoas ostentem riqueza. Alguns influenciadores, muitos milionários, foram até banidos das redes sociais após considerados ostensivos. Falando em banir das redes sociais, tem um artigo que eu gostaria de estar na veja, do Fernando Schiller. Eu gostaria até de ler na íntegra, porque é brilhante o artigo. As lições de Volterna, como a ilegalidade vai ganhando espaços, vai se acomodando dentro deste imenso Brasil. Aí ele tem, ele faz uma análise, quer ver? Para encurtar a conversa, a prisão, ele fala da prisão decretada pelo STF do Felipe Martins, que aí ele já provou inúmeras vezes que não se evadiu. A sentença diz que ele se evadiu. Para encurtar a conversa, sua prisão é um completo nonsense. O absurdo a fogo brando com o qual há muito parece que já fomos nos acostumando. No Brasil de hoje é assim. Viramos colecionadores de absurdo. De absurdos. Um que está na minha lista dos top 10 é o da 10 é o 10 é o Ela estava lá nas invasões do 8 de janeiro. Cabeleireira de São Caetano, mãe de dois guris de 6 a 9 anos. No dia do, entre aspas, golpe, escreveu Perdeu, Mané, com um batom vermelho naquela estátua de pedra da justiça na frente do STF. Andava com a frase debochada do ministro Barroso na cabeça, foi lá e escreveu. Lembra o ministro Barroso dizendo perdeu, Mané? O batom acabou saindo com um pouco de detergente, mas sua imagem está lá. Foi um repórter que flagrou, ela ali sentada calmamente, rabiscando a frase terrível, com um sorriso no rosto, como leio numa reportagem. Achei que tinha lido sorriso golpista, mas foi imaginação. O fato é que ela está presa há mais de um ano e, pelo jeito, será condenada a mais 15 ou 17. Nossa Suprema Corte acha que ela estava dando um golpe de Estado naquele domingo. É possível. Quem sabe ela poderia realmente ter tomado poder se não tivesse perdido tempo com a maldita frase. Magazine Luiza faz parceria comercial com a Aliexpress. Negócio é inédito para as duas plataformas que, juntas, têm mais de 700 milhões de visitas mensais. Ações da Magalu sobem 12%. Hoje tem notícia, hoje tem notícia, a União Europeia libera 8 bi juros de ativos russos para a Ucrânia. Líder nas pesquisas, ultradireita diz que está pronta para governar a França. E, finalmente, recorde de fogo no Pantanal, Lula reuniu os ministros e tal. Esse recorde de fogo expõe falhas na prevenção do governo Lula. Especialistas alertam para eventos climáticos extremos mais frequentes. O governo diz contratar mais brigadistas e fará amanhã análise conjunta de crédito extraordinário. Pronto. Quem tomou café conosco hoje? Marina afirma que incêndio no Pantanal não tem precedentes. Mara Mota, Sérgio Rodrigues, Beto César, Marco Soléu, Marcelo Faz, Ronaldo Carlos, Carlos Neves, Meire Ferian, Fabiana Belasco, Dinalva Braga, Ambrósio Orben, Natal Lara, Exelmo Silva e Dinan Vasconcelos, Volnei Daros, Sérgio Guimarães de Belo Horizonte, Valdir Ribeiro de Campinas, Héctor Hugo de Caxias do Sul, Altivir Chiarelo de Barra Velha, Santa Catarina e Virgília, Virgínia Quixada. É isso? Quixada. Faltou acento aqui no Rio de Janeiro. Pessoal, muito obrigado por sua atenção e eu vos espero, como diria o doutor Jânio Quadros, amanhã em todas as nossas plataformas. E não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.